O Mestre Jesus esteja conosco, junto aos nossos mentes e junto aos nossos corações. É sempre gratificante para o orador, para o expositor, quando sugerir um tema que faz tão parte da nossa vida, tão parte do nosso dia a dia. E esse tema de hoje, a bênção do trabalho, ele é intimamente ligado à nossa vida, à nossa atuação. E a doutrina dos Espíritos, a nossa doutrina, ela nos ensina que o trabalho é uma lei, uma lei universal. Essas leis criadas por Deus para organizar, ordenar todas as suas criaturas. Então, dentro dessas leis, existe a lei do trabalho. Portanto, se o trabalho não é uma lei, nós vamos compreender que o trabalho é de ordem divina. O trabalho vem de Deus. É tão interessante isso. E se nós formos lá no Velho Testamento, lá na Gênesis, exatamente Gênesis, no capítulo 3, naquele momento do pecado original, quando a Eva oferta a maçã, que é o fruto proibido a Adão, que anteriormente também foi seduzida pela serpente, e Deus descobre que Adão comeu do fruto da árvore proibida, naquele momento existe uma menção à lei do trabalho. Quando Deus chega para Adão e fala, com dor, comerás dela, da terra, todos os dias da tua vida. Espinhos e cargos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te retornes à terra. Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Terás que trabalhar para se alimentar. E nesse momento aqui, o trabalho assume um caráter punitivo. Esse momento simbólico do nosso Antigo Testamento, onde o homem, ele vem assumir o seu viver vivo. Comendo o fruto proibido, agora estás por tua conta. Agora tem, terás responsabilidade. Agora és dotado do teu viver vivo. Vá, vá, encarne, desencarne, encarne, desencarne, encarne, desencarne. Vá viver esse processo, esse processo de educação do espírito que se chama evolução espiritual. E toma a caneta e escreve a tua história, porque daqui por diante és responsável pelas tuas luzes e tuas fundas. É esse mundo destino, lei te causa e efeito. Bem, de causa e efeito. Se fazemos o bem, teremos resultado e o bem em nosso retorno. Isso aí é uma lei de vida. A lei de causa e efeito. E a lei do trabalho está aqui. Nós identificamos lá no Velho Testamento. No Velho Testamento é identificado que comerás o fruto da terra, que será conseguido através do teu suor. E é o trabalho como lei. O trabalho como expiação também. Sendo expiação desde os primórdios. Porque se nós formos pensar e fazermos uma pesquisa anterior, nas épocas anteriores, o trabalho antes era muito mais pesado. O trabalho antes era muito mais difícil. E à medida que nós vamos evoluindo na nossa trajetória, nós vamos evoluindo intelectualmente, nós vamos adquirindo o quê? Novas tecnologias, vamos adquirindo novas formas de trabalhar, vamos desenvolvendo intelectualmente. E o que ocorre? No trabalho se torna cada vez menos pesaroso. que menos pesaroso. Ora, antigamente, na época dos nossos tataravós, fazer um almoço era uma loucura. O homem tinha que caçar, trazer a caça. A mulher pegava a caça e preparava, limpava. Um almoço era algo extremamente trabalhoso. Hoje em dia a gente vai no supermercado, mercado pega as passas, pai. Às vezes a gente compra comida pronta, tem self-service, tudo está mais fácil. E à medida que a nossa evolução se dá, à medida que o mundo evolui, menos pesaroso e mais intelectualizado será o trabalho. Mas mesmo assim o trabalho encontra o lei e uma necessidade. É uma necessidade. É uma necessidade de todos nós aqui encarnados na Terra. Uma necessidade humana. E também, amigos, as leis universais, as leis criadas por Deus, elas vivem em harmonia com o processo educativo do Espírito que é a vida. Nós estamos aqui com um propósito. A Terra, viver na Terra não é uma de Neilândia. A gente não está aqui para aproveitar, para curtir, para passear, não. Também temos o nosso momento de lazer. Mas temos um propósito maior. Somos espíritos imortais nesse processo de evolução espiritual, como disse Jesus Cristo há dois mil anos atrás. Sede perfeito como o perfeito é o vosso Pai que está no céu. Seja perfeito. Aperfeiçoem-se. Adquiram qualidades, perfeições morais. Adquiram talentos. Então, Jesus Cristo nos convocou há dois mil anos atrás. E desde que Deus nos colocou a caneta na mão, nós estamos vivenciando esse processo de evolução espiritual conscientes. O que já fizemos anteriormente de forma inconsciente. Mas conscientes, desde o momento que nós nos assumimos. Enquanto filhos do Pai, se donos do nosso destino. Então, o trabalho, a lei do trabalho, como todas as leis, elas funcionam em nós no objetivo de nos estimular a evolução. De nos estimular a inteligência. De nos estimular a capacidade intelectual. Que é uma coisa muito interessante da gente pensar. Qualquer trabalho que seja, o mais braçal, o mais simples que seja, está sempre nos desafiando o intelecto. Se você for pintar uma parede, você pinta a parede. Aí você vê, essa tinta não ficou boa. Não ficou boa. Então, é necessário o quê? Que eu busque novas possibilidades de tornar o meu trabalho perfeito. Isso daí vai me forçar a pensar. Vai me forçar a experimentar. Vai me estimular a buscar alguma alternativa. E isso é desenvolver o meu intelecto. É o desenvolvimento do seu intelecto. Que o trabalho proporciona enquanto instrumento. Enquanto instrumento da nossa evolução. O trabalho também aprimora talentos. Temos os nossos talentos aprimorados. Nem todos nós temos a felicidade de atuar naquilo que gostaríamos de atuar. Para isso, nós temos a eternidade. Então, nós temos a eternidade para isso. Mas, nem todos nós podemos e somos, assim, completamente felizes com as nossas atividades. Estão de acordo com as nossas pretensões. Mas, mesmo assim, quando a gente tem um objetivo, um talento, a gente tem uma uma vontade. É a quando a pessoa, ela é ela tem uma aptidão. Por exemplo, ela é jovem, eu quero ser médica. Aí, ao longo da sua trajetória, ela passa a sua vida toda buscando a medicina. Quando ela chega na medicina, ela vai aprimorar o seu talento, né? Através da atuação. Através da atividade. Através da atividade. Por quê? Nós, enquanto espíritas, sabemos que talento nato não existe. Talento, aqueles japonesinhos de cinco anos que toca piano, né? Aquele garotinho é um espírito antigo que, para conseguir tocar daquele jeito, ele teve muitas e muitas encarnações passadas estudando a música. então, ele não é uma criatura eleita do criador aquele ali, toma o talento musical, não. É a aquisição do espírito humano. E o trabalho, ele nos proporciona aprimorar essas aquisições. O trabalho nos proporciona. E o trabalho também nos proporciona a gente, às vezes, vai atuar uma coisa que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer. e vai se descobrir ali naquele ambiente. Às vezes, a gente vai, a gente estuda uma coisa e aparece uma oportunidade, a gente faz tudo e a gente se descobre naquela atividade. Aquisição. Eu estou aprendendo. É tudo meu. Tudo meu, do meu espírito. Estou aprendendo, desenvolvendo. O trabalho, amigos, também é uma oportunidade de desenvolver. não, de corrigir imperfeições e disciplinar a nossa vontade. De que forma? Todo trabalhador precisa ter disciplina. Nós temos que ter um horário, nós temos que estar lá no nosso trabalho, nós temos que disciplinar a nossa vontade. Nem sempre nas nossas atividades nossas decisões serão respeitadas. nós vamos ter chefes, nós vamos ter pessoas que discordam das nossas decisões. E isso tudo é exercício para o espírito. E nós podemos aí desenvolver a humildade que talvez nós precisamos desenvolver. A humildade, nós precisamos desenvolver a capacidade de ouvir o outro, de considerar o outro também nas suas ideias. Então, o trabalho nos instrumenta essa possibilidade também. A possibilidade de convívio, o aprendizado e desenvolvimento de afeições. Muitas vezes, nós passamos mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares. Isso ocorre muitas vezes. E nesse convívio, existe um intercâmbio. Nós vamos ali, às vezes, dentro do nosso trabalho, reencontrar desafetos e afetos. Ou então, pessoas na qual nós vamos construir relações. Dessa forma, nós vamos o quê? Aprender muito. Vamos aprender com a experiência do outro, com a vivência do outro, que vem de uma cultura diferente, vem de uma família diferente. e esse intercâmbio vai nos trazer conhecimento. E também, podemos desenvolver, podemos desenvolver, sim, grandes afinidades. Podemos desenvolver afeições. Podemos desenvolver amizades profundas. Amai-vos uns aos outros, disse o Cristo, o amor é uma lei. E para a gente desenvolver esse amor, é necessário que haja convívio. E o trabalho nos faz conviver com pessoas de culturas e lugares diferentes. Então, isso também é aprendizado e conhecimento. Então, a lei do trabalho, ela vem nessa direção também, de nos educar o Espírito, junto com a vida que é o processo que estamos vivenciando agora que é a vida aqui na Terra. e um momento interessante aqui que a gente, durante os nossos estudos, que nós descobrimos que no Novo Testamento e no Velho Testamento existem, simplesmente, 152 dimensões à palavra trabalho. Então, a palavra é dita no Novo e no Antigo Testamento 152 vezes é proferida. Mas, existe um momento de Jesus muito, muito bonito, muito significativo, como se Jesus não tivesse, né? Todos os seus momentos iluminados significativos aqui na Terra. Mas, o que a gente quer trazer aqui, que está de acordo com aquilo que nós estamos conversando hoje, que é a passagem que Jesus cura o paralítico, lá em Bethsaida. Bethsaida. Nesse momento que ele cura o paralítico no poço, lá, que ele estava no tanque de Bethsaida, nesse momento que ele promove a cura, ele vai mencionar a seguinte passagem, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Isso está lá em João 5, no versículo 17. Portanto, Jesus afirma que Deus trabalha. Jesus nos afirma que ele trabalha. E lá na questão 675 do livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam a Kardec que eles trabalham. Ora, então o trabalho já sai da ocupação material. Se os Espíritos trabalham, como nos afirma lá no livro dos Espíritos, primeiro nós vamos entender que no universo tudo é dinâmico. Na criação de Deus, todos têm a sua atividade. Os Espíritos desencarnados e nós encarnados também. E na questão lá, na questão 675, o Kardec vai perguntar o que para os Espíritos e nessa pergunta ele vai ampliar o nosso olhar sobre o trabalho. porque o livro dos Espíritos nos afirma que trabalho é toda, é qualquer ocupação útil. Trabalho para Deus, para Deus, é toda ocupação útil. Na nossa sociedade, a gente entende como o trabalho só aquilo que é remunerado, só aquilo que dá dinheiro. mas para Deus não. Toda e qualquer ocupação útil. Você ir lá lavar uma louça é trabalho, é ocupação útil. O trabalho dentro de casa, o trabalho da mãe, o trabalho voluntário dentro da nossa doutrina na Seara do Cristo é trabalho. Trabalho é toda e qualquer ocupação útil. Tudo que nos mantém em movimento, tudo que nos proporciona adquirir qualidades morais, tudo que nos proporciona adquirir conhecimento intelectual, tudo que nos proporciona experimentar, vivenciar e nos construir, porque estamos nesse processo de construção. Então, o livro dos Espíritos vai ampliar o nosso olhar do trabalho, vai ampliar o nosso trabalho. E a questão primordial, primordial que nós temos que trazer para nós, porque a doutrina nos ensina muitas coisas. Nós temos uma vasta literatura, como foi pedido na sua biblioteca da Casa Espírita aqui, do Jeitão, tem uma vasta literatura como a maioria das casas também tem, como muitos de nós temos também muitas oportunidades de leituras edificantes dentro da nossa doutrina. Mas, se nós pegarmos o que está escrito e falarmos nossa, que bonito, olha que lindo, e colocarmos na estante e não aproveitarmos para nós esse ensinamento, nós estamos jogando fora uma grande oportunidade. Porque nós não estamos usando todo esse conhecimento que nos é ofertado e nos é dado para o nosso benefício, para a nossa evolução. e às vezes chegamos na vida espiritual e nós estamos pior. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A Joana de Andres, psicografada lá pelo Tivaldo Pereira Fran, que é uma nossa benfeitor espiritual que faz a série psicológica, ela fala que o homem erra por duas vias, por falta de amor e por falta de conhecimento. Ou seja, ele errou porque não sabia que era errado. Ele fez a coisa errada porque não sabia que era errado. E ele erra também porque ele deixou de se colocar no lugar do outro. E faltou empatia, e faltou amor. Então, são essas duas vias do nosso erro. A falta de amor e a falta de conhecimento. Nós, espíritas, com todo esse cabedal de conhecimento, a gente não pode ah, eu errei, mas é porque eu não sabia. Sabia. E a gente pode enganar todo mundo, menos a Deus. E há nós menos, a gente também. A gente não se engana. Então, diante de todo esse conhecimento que nós temos, todo esse cabedal de informações, que nós precisamos usar em nosso benefício, que precisamos usar em nós mesmos, para nós, como nós, é fundamental que a gente realmente utilize esses ensinamentos. É fundamental que a gente utilize. Não tem sentido. Não tem sentido. E utilizar de acordo com as nossas possibilidades também. Não é você ver ah, os espíritos bons e você querer instantaneamente virar espírito e evoluir. Porque isso daí você não vai conseguir. você vai se enganar. Mas você pode se predispor a caminhar para esse crescimento, para essa evolução e para essa evolução espiritual. Sim, é o que vamos. É identificar o que temos em nós para ser corrigido. Porque a evolução espiritual se dá ainda mais. O reino de Deus está dentro de vós. o reino de Deus está dentro da gente. Então, não adianta a gente querer evoluir para fora. Falar baixo, ser bonzinho, obrigada, tchau. E os nossos sentimentos aqui descontrolados. Sentindo raiva, ódio, mágoa, traçar vingança não nos cabe mais. Enquanto espíritas que somos e até onde tudo que nós conseguimos adquirir não nos cabe mais. Traçar plano de vingança, entendeu? Somos imperfeitos, vamos sentir ciúme, mágoa, vamos sentir essas coisas. Mas cabe a nós o quê? Buscar a educação do sentido que nos promoveu Jesus Cristo, que nos ensinou Jesus Cristo e que nos ensina a doutrina espírita. Educar os nossos sentimentos. Educar o que sentimos e não deixar que esses sentimentos infelizes ajam por nós. Sentimos é isto porque estamos nesse processo de construção. mas não podemos deixar que esses sentimentos ajam por nós. Então, o que a gente precisa mediante esse conhecimento, conhecendo que o trabalho é uma lei de Deus, que o trabalho é instrumento para o nosso crescimento e para a nossa evolução, que podemos tirar muito proveito com as nossas atividades que para a doutrina espírita é ampliada na questão de que trabalha toda e qualquer ocupação útil. O que nós precisamos fazer de questionamento íntimo, de questionamento interior para o nosso proveito e benefício? é a primeira pergunta. Como nós estamos lidando com o nosso trabalho? O nosso trabalho, ele é feito com amor ou é feito de forma estafante, cansativa, sacrificial? Nós estamos nos dando alívio ao nosso trabalho? mas você não sabe, o meu trabalho é terrível, o meu trabalho é complicado, é muito difícil trabalhar onde eu trabalho. Se você não pode mudar de emprego, se existe uma necessidade que você se mantenha na sua atividade por motivo que for, por necessidade ou porque já está perto de se apresentar ou porque você quer ficar no seu trabalho por qualquer motivo, será que não seria interessante você mudar mudar a sua vibração? Não seria interessante você mudar o seu condicionamento mental de forma que você olhasse as coisas com olhos diferentes? Não com um olho cansado, destapado, irritado. Coloca o espiritismo a teu favor, filho de Deus, não é? Vamos colocar o espiritismo a nosso favor. isso que nós aprendemos vamos botar em ação, botar em ação em nosso favor. Vamos mudar o nosso olhar, mudar o nosso entendimento e a nossa compreensão para transformar isso que está nos incomodando, já que nós não podemos mudar a transformar o nosso olhar, olhar de repente aquele chefe difícil, complicado, de uma forma mais, com mais compaixão, olhar de forma mais compassiva para aquele chefe, nossa, por que ele é agressivo, por que ele é irritado, por que ele é opressor? Talvez porque ele tem as questões dele, porque acima de tudo ele é nosso irmão e Jesus nos falou, amai-nos uns aos outros. então a gente tem que trazer sim esse irmão para a nossa proximidade, para nós e transformarmos esse olhar para que nós possamos transformar até a psicosfera do lugar que a gente está e a psicosfera que existe dentro de nós, mudando o nosso condicionamento mental e o nosso olhar. Estamos olhando com o amor ou com o sacrifício. O interessante é que a palavra sacrifício tem uma coisa bastante significativa. Se a gente for olhar a etimologia da palavra, sacrifício vem de sacro, ofício. Sacro, sagrado, Deus, ofício, atividade. O sacrifício é uma atividade sagrada. Por que no trabalho sacrificial, aquele trabalho cansativo, Deus está ali. Deus está nesse trabalho cansativo, esse trabalho sacrificial, esse trabalho estafante, Deus está agindo ali. Porque talvez nós, enquanto espíritos, nesse processo de educação, precisemos viver essa situação por um tempo, por mais tempo, pela vida inteira. Ou seja, quem sabe, são os nossos mentores espirituais. porque a vida dá e faz tudo que é melhor para nós. A vida atua em nosso favor. Estamos aproveitando todas as possibilidades de aprendizado em nossa atividade? Isso aqui, eu gostaria de contar uma história para vocês, uma história real que eu vivi. Eu sou cariota, moro em Brasília há dois anos, e durante 12 anos na cidade de Niterói, eu tinha uma atividade junto a um grupo. Era um abrigo da Prefeitura de Niterói que recebia população de rua. Nessa população de rua, existiam ali ex-presidiários, muitos viciados em tratamento, muita gente tratando vício de drogas, de bebida, existiam ali pessoas foragidas do tráfico de drogas, existiam ali famílias que vieram de outros estados e foram enganadas e estavam morando na rua e foram para aquele abrigo. Como também existiam, sabe o quê? Muitas pessoas idosas que foram deixadas nos abrigos da Prefeitura. Então, aquele trabalho era um verdadeiro misturo de pessoas que vinham e tinham sofrimentos e histórias completamente distintas. E durante 12 anos eu atuei. A gente fazia um aniversário mensal, um aniversário do mês de março, um aniversário do mês de abril, muito parecido com o trabalho que vocês fazem aqui. E esse trabalho tinha 12 anos e nós tínhamos uma equipe grande de pessoas. Eu não quero faltar caridade com a minha irmã, não vou dizer o nome dela, se você não conhece, eu vou utilizá-la como exemplo. Essa nossa irmã que estava fazia parte do nosso trabalho era uma que não faltava uma atividade. Todo mundo tinha a sua questão, hoje eu tenho uma festa, era no sábado, hoje eu tenho uma viagem, essa irmã não faltava nenhum dia. E eu comecei a observar a atuação da nossa irmã. Ela ficava atrás do balcão e pedia, eu quero apenas servir o alimento. a gente levava o macarrão para o chão quente, ela ficava ali só servindo e olhando para aquela e evitava qualquer interação com aquelas pessoas que estavam no entorno. Eu observava eu, aquele dia chegou para mim e falou para mim assim, Cláudia, eu era a coordenadora do grupo, por que você não me chama para fazer uma oração? Por que você não me dá uma responsabilidade no trabalho? Você sabia que eu não faltei nenhum dia desde que nós começamos? Eu falei, sabia, eu já percebi isso. É, porque eu faço trabalho, eu venho todos os sábados do trabalho e não me sinto reconhecida. é interessante. Por que você não se sente reconhecida? Porque eu venho fazer meu trabalho, porque eu vi no filme Nosso Lar que o trabalho ele é remunerado, nós temos bônus hora, então eu já estou aqui fazendo uma poupança de bônus, eu juro por Deus, eu estou fazendo uma poupança de bônus hora porque quando eu desencarnar eu já tenho algum valor. ah, eu sim, interessante, mas legal o seu bônus hora, que bom que você está achando que isso está, mas eu vou te fazer uma pergunta, o que você está trazendo para você? Me fala três coisas que você aprendeu nesse trabalho durante todos esses anos que a gente tem atuado. três coisas que a semana soube responder. Ela ficou triste comigo, saiu do trabalho, até hoje eu também me sinto um pouco triste, mas eu recebi uma mensagem da minha mentora espiritual me afirmando que cada um tem a sua hora, cada um tem a sua hora, porque me diante de todas aquelas experiências que foram vividas ali entre aquelas pessoas, eu particularmente atendi muito, principalmente de um senhor que era espírito, espírito, conhecia, tinha o livro dos espíritos lá na caminha dele, ele foi colocado ali pelos filhos que venderam a casa dele e deixaram ele ali no abrigo, era um senhor diabético, e isso me fez pensar, eles estão aqui, mas amanhã eu posso estar aqui, amanhã por alguma circunstância, o meu pai pode estar aqui, a minha mãe pode estar aqui, amanhã, o dia de amanhã, o que nos reserva, a vida educadora, nós não sabemos, nós podemos estar no lugar daquelas pessoas abrigadas, que ficavam felizes, porque fazíamos aniversário, cantávamos o parabéns e dávamos um pedaço de burro, então, ali, quando você aconselha o outro a ter paciência, a ter tolerância, a ter fé, você está se auto, se auto aconselhando, eu aqui, para vir falar com vocês sobre a lei do trabalho, eu sou dele muito, saio daqui, acrescida, saio daqui, adquirindo mais e mais conhecimento, é um somatório, somos um somatório de tudo que vivemos, somos um somatório de tudo que aprendemos, porque estamos nessa construção, evoluindo nessa caminhada, nos acrescentando, e o trabalho nos proporciona isso, e por final, eu trouxe uma coisa que é muito comum, tá? O trabalho, ele tem que ser encarado com amor, ele tem que ser encarado com instrumentos de crescimento e evolução, mas também tem que ser encarado com equilíbrio, tá? Vivemos um momento de muitas ansiedades, de muitos desequilíbrios emocionais, e existem muitas pessoas que se dedicam tanto, 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 tanto ao trabalho que esquecem dos seus familiares, esquecem das suas relações humanas, chega em casa, o filho, papai, mamãe, aqui o bebê de casa, não, tô cansado, eu tenho que trabalhar, tá com a cabeça no trabalho, e a pobre com a cabeça no trabalho, e tal, e tal, E aí eu lembro de uma outra situação que eu vi de um homem que ele estava à beira da morte, e quando ele estava à beira da morte, ele falou nas coisas que ele pensou, ele pensou na mãe, no pai, na esposa, nos filhos, ele só lembrou das pessoas que ele ama, não lembrou do seu trabalho, então o trabalho é uma atividade, um instrumento que podemos utilizar para o nosso crescimento e para a nossa evolução, não podemos viver para ele nem por ele, devemos fazê-lo com amor, mas temos que ter consciência de quem nós somos, o nosso propósito na vida, o nosso propósito na vida é desenvolvermos intelectualmente, mas acima de tudo tem o amor, precisamos aprender a nos amar, e como nós vamos aprender a nos amar? amando, não, experimentando a vivência, convivendo com o outro, trocando experiências, olhando para o outro, olhando para nós, e isso é um processo, por isso que o livro dos espíritos nos afirma quantas encarnações são necessárias para que possamos alcançar, fume da evolução espiritual, e os espíritos falam em contá-los, em contá-los, em contá-los, então, aproveitemos essas oportunidades, e para encerrar, eu gostaria de ler para vocês uma passagem da Joana, tá? que é a seguinte, está na obra Leis Morais, e é a seguinte, o trabalho é, ao lado da oração, um mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade, o trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo, trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias, a vida é o hino a dinâmica do trabalho, não há na natureza o ócio, o aparente repouso das coisas traduz a pobreza dos sentidos humanos, a vida se agita em toda parte, o movimento é lei universal em tudo presente, não te excuses de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução, cada momento sabiamente aproveitado, adiciona produtividade na tua cementeira de esperança, o trabalho de boa precedência em qualquer direção produz felicidade e paz, dele jamais te arrependerás, não esperes recompensa pela sua execução, produz-se pela alegria de ser útil e ativo, e sando o coração a Jesus, e sem deste falecimento, trabalha por todos nós, como o Pai Celeste que até até hoje também trabalha, façamos isso, façamos, como o Pai Celeste que até hoje trabalha, o Pai trabalha, Jesus trabalha, nós trabalhamos, o Verde trabalha na Terra, a Lei de Deus, o Universo é trabalho, então, vamos trabalhar, buscando não ter espaços vazios, se temos um espaço vazio, vamos ocupar a nossa mente com uma leitura edificante, ler um livro edificante é trabalho, é trabalho, educar os nossos filhos é trabalho, e que trabalho, eu tenho um filho adolescente, é um trabalho absurdo, é trabalho, é trabalho também, dar um carinho ao nosso pai, à nossa mãe, é trabalho também, atuarmos na vida, é trabalho também, no voluntariado, no trabalho do Cristo, se nós não temos necessidade mais financeira, vamos nos entregar à doutrina espírita, existem tantas crianças que precisam do nosso carinho, esse trabalho que vocês fazem aqui de visitar as crianças com deficiência, meu Deus, que trabalho lindo, dignificante, e quanto se aprende, não pensemos no bom usuário, pensemos em nós, o bom usuário não, pensemos em nos transformar, de sermos instrumentos e trabalhadores de Deus aqui na Terra, então é isso, as leis atuam em nosso favor, a vida atua em nosso favor, utilizamos a lei do trabalho em nosso favor, transformando tudo, através do nosso nosso olhar, transformando o trabalho chato em um trabalho amoroso, transformando o chefe complicado em alguém que precisa do nosso carinho e da nossa piedade, transformando tudo em torno de nós e trabalhando, trabalhando sempre como filhos do Pai, porque nosso Mestre Amigo Jesus trabalha e trabalha por nós, governa o nosso planeta e nos aguarda lá no final dessa estrada de braços abertos, porque Jesus conhece as nossas capacidades, ele vê em nós, não o que somos hoje, mas o que seremos amanhã, os anjos que seremos amanhã, ele nos vê com um olhar crítico, Cristo com todas as nossas potencialidades e ele aguarda por nós no final dessa estrada. Então é isso que eu tinha para dizer, irmãos, obrigada e boa noite. Obrigada. 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 Obrigada.